Olá, eu me chamo Meg, eu sou líder empreendedora da empresa Tapoer. A minha equipe se chama Bela Mori. Quer fazer parte da minha equipe também? Cadastre-se! O cadastro e o treinamento são gratuitos. E olha, os lucros são até de 100%. Quer conquistar independência pessoal e financeira? Quer prêmios exclusivos? Fazer viagens nacionais e internacionais? Ter promoções e carreiras garantidas? Claro, chegou o momento. Acredite em você. Fale comigo. Estou te esperando. Equipe Bela Mori. E aí, lindas e lindonas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre enxovar. Na minha opinião, ele não tem que ter uma data específica, uma idade pra você começar a fazer. Eu acho que tem que ser um momento que você sente e vê uma peça e fica tipo Uau, eu preciso fazer isso na minha casa. Aí você vai lá e compra e começa de pouquinho em pouquinho. Eu comecei o meu com uma experiência muito boa de vender a Tapoer. Nele eu ganhei vários brindes, como aquela bolsa e esse lindo mini chaveirinho, que é uma mini de gelinha a Tapoer, que é uma gracinha. Lá eu pude ganhar vários brindes, que são os que estão aqui. E também comprei algumas tigelas, que são muito jovens, muito tin, que eu achei uma gracinha. Eu tenho o imenso privilégio de conhecer uma linda da Tapoer, que é a Meg. Ela gerencia o grupo Bela Mori, que faz muito sucesso aqui no Brasil. E também, vendo assim, a Tapoer, pra você trabalhar nela, além de você ganhar vários prêmios, você ainda consegue viajar antes que eles patrocinam pra você. Por exemplo, pra Israel, Argentina, Disney, cruzeiros pelo Brasil. E também hotéis aqui brasileiros, que além de você poder ter um lazer, você ainda se aperfeiçoa nas vendas. A Tapoer também é uma empresa muito, assim, abrangente, porque ela também tem a sua linha Nutrimedics, que tem fragrâncias ótimas importadas. Eu mesmo tenho aí a minha coisa mais maravilhosa desse mundo. Então eu acho que enxovar é uma coisa muito pessoal, você tem que ir comprando as cores que você gosta, do estilo que você gosta, podemos ver que eu gosto de coisa toda colorida, né? Eu acho muito lindo. E eu vejo a minha casa como uma casa muito colorida. Eu contei pra minha mãe mesmo que eu quero um sofá azul, um sofá vermelho, coisas do tipo. Mas enfim. E vejo que a Tapoer é uma ótima empresa pra vocês comprarem as gelas de vocês, pois ela tem uma qualidade maravilhosa. Ah, e uma peça-chave que tem a Tapoer também. Essas garrafinhas maravilindas, que vocês podem customizar elas. Eu já ganhei customizadas da Meg, que é uma gracinha. E não se esqueça de se hidratar, que faz muito uma passada de bebão água, que faz bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do comecinho do meu enxovar. E comentem aí embaixo se vocês já começaram o seu, se vocês já tem planos pra casa de vocês, se vocês já tem alguma coisinha ou outra comprado, né? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo e até o próximo vídeo.